O dia nasce, é sempre assim, o dia nasce, nasce pra mim, a noite chega, é sempre assim, a noite chega, chega pra mim. Como é que foi o seu dia? Como é que está sendo a sua segunda-feira? Como é que vai ser a sua semana? A semana chega, é sempre assim, a semana chega, chega pra mim, a Maria Lúcia chega, é sempre assim, o Antônio chega, chega pra mim, a Nair chega, é sempre assim. Bom dia, boa tarde, boa noite, olha nós aqui agora no Facebook, estávamos no Instagram, Frei Petrônio, e vamos deixar aqui uma mensagenzinha, para você, que nos segue também aqui no Facebook. Como é que foi a sua segunda-feira? Como é que está sendo a sua segunda-feira? Ai Frei Petrônio, a minha vida está tão difícil, a minha família é tão complicada. Ai Frei, fala sério meu, você vive por quê? Que estrupisco, só reclama, gente. Como é que vai ser feliz desse jeito? Ai Frei, só pensa em dormir, uma dor de cabeça, um enxaqueco, uma depressão, estou com uma coisa ruim. Que coisa ruim que nada, gente, fala sério. Vamos à luta, gente. Vamos à luta, Deus nos ama. Temos ainda aí o mês de dezembro todo pela frente, os últimos dias de novembro. Podemos fazer muita coisa, e olha, olha que se brincar, ainda vamos ter o ano de 2020 pela frente. Eu falo assim porque o povo morre que só o diabo, né? O povo morre direto. Todo mundo morre. Óbvio que todo mundo morre, ninguém é eterno, mas com isso eu quero dizer que a gente tem que aproveitar cada segundo. A gente tem que se agarrar na vida. Deixa esse celular de lado. Não, deixa agora não, primeiro ovo que eu estou falando. Deixa esse celular de lado, gente. Com o computador, Facebook, Instagram, Youtube. Vamos fazer uma caminhada, vamos correr, vamos descobrir a beleza da vida. É, porque tem gente que fica só aí, tomando Coca-Cola. Coca-Cola pra lá, Coca-Cola pra lá, depois fica com uma pança enorme, obeso. Aí vai fazer promessa para o santo. Óbvio que o santo não resolve. Já que a pessoa não faz por onde, aí depois vai reclamar. Ai, Deus não me ajuda. Eu fiz uma promessa para emagrecer e o santo até agora não resolveu. Feche essa boca, estrupiço. Fala sério, gente. A vida é tão bela. A vida chega É sempre assim A vida chega Chega pra mim A vida chega É sempre assim A vida chega Chega pra mim A vida chega É sempre assim A vida chega Chega pra mim Antônio Bueno Solange Nina Soares de Arapiraca, Lagoas Grande abraço, Nina Pinho Moraes Jailson Santos Em geral do Ponciano, Aragoas Fito Genipapo Antônio Bueno Nina Soares Atenção Angra dos Reis Rio de Janeiro Atenção Angra dos Reis Rio de Janeiro É sexta-feira Na Matriz Imaculada Conceição Estarei celebrando a abertura Do Novenário da Imaculada Sexta-feira Em Angra dos Reis Aqui, Rio de Janeiro Imaculada Maria de Deus Coração pobre Acolhendo Jesus Imaculada Maria do Povo Mãe dos Aflitos Que estão junto à Cruz E eu vou celebrar o Natal Missa do Natal Missa de Passagem de Ano Missa do Ano Novo Comunidade Capim Lagoa da Canoa Alagoas Dona Nina Soares Dona Nina Soares Compa um panetone Porque o meu Natal É regado a panetone Panetone balduco De frutas Nada de chocolate Não, nada de especial É aquele tradicional Panetone de frutas Que eu vou ganhar Um panetone Da Nina Soares De Arapiraca Alagoas Que ela vai Celebrar o Natal Na Comunidade Capim Sempre às 19 horas A missa Ela vai com a família E vai levar O meu panetone Dona Nina Soares Ah, Frei Petroni Não tenho dinheiro Para comprar não Para de ser miserável Fala sério, né gente Pessoa que não tem dinheiro Para comprar um panetone É melhor se jogar no mar Sinceramente Aí é muita miséria, né gente Aí é muita miséria Pelo amor de Deus Angra dos Reis Sexta-feira Primeiro dia do Novenário Da Imaculada Celebrando com vocês aí Em Angra dos Reis Rio de Janeiro Na matriz Imaculada Conceição De Angra dos Reis Sexta-feira Dezenove horas Primeiro dia do Novenário Da Imaculada Estarei lá Com o Frei Fernando Com a Ordem Terceira do Carmo Com os devotos e as devotas Da Imaculada Conceição Em Angra dos Reis Aqui No estado do Rio de Janeiro O dia chega Mas sempre é assim O dia chega Chega pra mim O dia chega Mas sempre é assim O dia chega Chega pra mim Presta atenção Seu estrupice Estamos apenas Na segunda-feira Aproveita esta semana Agradeça a Deus Por tudo que você tem Pelo que você não tem também Você tem vida Se tem vida É pra lutar Ai, peraí A minha vida é tão difícil Fala sério, gente Vamos à luta Bom dia Boa tarde Boa noite Vou continuar com a minha corrida E você Vai ficar aí tomando Coca-Cola Seu estrupice Fala sério, gente Vamos pra luta Depois fica aí reclamando da vida Fazendo promessa pro santo Acho que o santo é o que? Um bruxo? Faz a tua parte Seu estrupice Entra lá no Instagram Frei Petrônio Nosso stories Temos vídeos daqui Da praia Aguarde Estaremos ao vivo em breve Bom dia Boa tarde Boa noite Ótima semana Para você Terminando é o seguinte O que é que tem de bonito Aí na tua cidade? Eu tenho aqui O pão de açúcar No Rio de Janeiro Onde moro E na sua cidade tem o que? Não tem nada? Meu filho Se você procurar Deve ter alguma coisa Bonita aí Não é possível, né? Sinceramente